E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e coloque o like, lembrando vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí Capítulo 1 Uma cera da pesada Essa era a casa do bom mago Bárbalo Ar, grande amigo e mentor do pontinho. Ah, pontinho meu rapaz! Ele exclamou. Tô arrasando aqui, viajando para novos reinos musicais. Já que você está aqui, rapaz, eu queria pedir um favorzinho. Cera Preciso de mais cera, rapaz. Para fazer mais discos, tá ligado? Você pode ir até o Pico do Mel pegar cera com o Ben e a abelha? O Pico vai acompanhar você. O Pico vai acompanhar você. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O pico do meu. Isso aí parecia bastante precário. Tchau. 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 Eu ful. Ha, 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 ha! E eles caíram! Ai! Era hora de conversar com o bárbaro-ar. Era a Violeta. Ela era uma bruxa-aprendiz que amava a arte. E amiga de infância do Pontinho. Eu estou mais preocupada com o bárbaro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL G developments! Ah, caramba! Nossos heróis estavam agarrados na beira do penhasco pelas pontas dos dedos, quando de repente... ...foram pecos... ...e puxados. Por quem? Pelo Batera. O Batera era um troll da montanha e amigo de infância do Pontinho e da Violeta. O trio não se reunia há um bom tempo e eles ficaram muito felizes com o reencontro. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.